10 anos, responda, eu sou tão feio, véi. Não, mas não é do mais feio, não. Mas, homem, eu ia passando na rua hoje. O diabo do menino olhou pro pai dele e falou assim, Oi, papai, um cachorrinho. Parece aquela raça cristal de chinês. Homem, mas eu fiquei com a raiva daquele infeliz, daquele menino.